Olá galerinha, o vídeo de hoje é Slime das princesas da Disney Gente, a gente viu esse vídeo no canal da Julia Moraes, ela fez com a mãe dela e a gente achou esse vídeo muito legal, então depois que vocês assistirem o nosso vídeo, você vai lá pra você assistir o dela também. E o desafio é assim, eu botei aqui o nome de quadro princesa da Disney e por exemplo, eu sostiei a da Bela Dormecida, é o rosa, né? Aí eu vou botar a cor do vestido dela, que é rosa no meu slime. Então vamos sostiar o papelzinho. Gente, agora eu vou sustiar o meu. Cinderela, gente! Gente, eu peguei a Bela e a Pérola. Agora eu vou pegar uns ingredientes que eu vou usar na minha slime. Eu vou pegar essa cola aqui, gente, de pegamento dourado, vou pegar essa cola amarela e eu também vou pegar o glitter dourado. Agora eu vou pegar mais ingredientes. Eu vou pegar essa cola branca, esse corante azul, vou pegar o glitter e a bolinha. Vai, Lola. Tá bom. Vai. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Gente, assim ficou uma slime da Bela e a Fera Gente, assim ficou uma slime da Ciderela E gente, vou perceber agora Que tá combinando minha blusa com a slime Mãe Música Música